É hora de mais ação no RedeTV Xtreme Fighting. Hoje o brasileiro Fabrício Andrade encara a fera sul-coreana, Won Won Will. O gigante americano Odd Delany enfrenta o iraniano Mehdi Barghi. Tem ainda um super combate de MMA peso mosca. Kairat Akhmetov do Cazaquistão contra Tatsumitsu Wada do Japão. Está no ar o RedeTV Xtreme Fighting. E aí, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, fãs do Mundo da Luta. Está começando mais uma edição do RedeTV Xtreme Fighting com as feras do One Championship. E hoje a gente já começa a nossa noite com uma brasileira no centro do cage. Júlia Mesa Barba encara a Janeline Olsen das Filipinas. Jaque Batista, boa noite. A nossa marrentinha favorita está de volta. É isso aí, Duol. Boa noite para você. Boa noite para você que está aí e é fã de luta. A nossa marrentinha favorita está de volta. Júlia Mesa Barba busca uma vitória para pagar o resultado da sua última luta, né? E que perdeu para a Stempartex. A brasileira pode explorar toda a sua força e confiança contra Janeline Olsen. A Filipina ainda não foi nocauteada no MMA profissional. Será que a brasileira vai conseguir esse feito inédito, Duol? Será? Vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Se prepare para muita ação a partir de agora. Partiu o combate na RedeTV. Meus amigos da RedeTV, vamos para o início dos trabalhos. Luta de MMA feminino, peso átomo. Aí vem a nossa brasileira. Júlia Mesa Barba. Nossa bandeira. Está aí a nossa brasileira marrenta, né, Duol? Marrenta, marrenta favorita, é isso aí. Nossa marrentinha. Toda luta ela faz uma cara ali, né, de amarra, confiante. Ela é boa, é muito forte, trabalha bem ali na grade. Chegou na semifinal do Grand Prix, né, fez o átomo. Ela perdeu para a Stempartex, que foi a última luta. Então está aí em busca de uma vitória, né? Isso, contra uma Filipina. Janeline Olsen, que está vindo aí. Janeline Olsen, da Team Lacai, uma equipe bem famosa lá nas Filipinas. Chegou também até a semifinal do Grand Prix, fez o átomo. Perdeu para a Rito Fugat. Ainda não foi nocauteada na carreira. É forte, é rápida. Vai ser uma luta interessante, Duol. Vamos conferir. É a sua torcida pelo MMA brasileiro. Pela Julie Mezabarba, que está aí na tela da RedeTV. Para mostrar o seu talento e para tentar vencer. Partiu o combate na tela da RedeTV. Mohamed Suleiman é o cara que manda na contenda. Começa trabalhando os chutes a Olsen e a brasileira tenta responder por cima. A Filipina tenta ali medir a distância com a esquerda, sobe bem o pé. Fica bloqueado. Segundo acaba atingindo ali o peito da brasileira. Encurta a mesa barba, sem medo. Quase que sobra ali um cruzado de esquerda da Filipina. A Olsen também não teme não. Luta feminina é isso aí. Não tem muito tempo para estudar não. Elas vão para dentro. E tem a esquerdinha solta a Olsen já aqui. Estava ali soltando os cruzados. As duas tem a mesma altura, 1,60. Falta ali agora baixar a distância. A Olsen estava jogando os golpes ali no vazio. Mas as duas tem bastante punch, tem bastante potência nos golpes. Olha lá. Está vendo? Você já vê pela potência que ela coloca ali. Aqui não entrou. Mas a Olsen jogou um cruzado. Opa! É, já tentou mandar para baixo. Já foi ali no double leg. Mas olha o pescocinho ali. Cuidado com a guilhotina, né, Duó? É, tem que tomar cuidado ali. Ela já fica numa situação, embora ela esteja por cima, mas com o pescoço pressionado. É que a perna não está encaixada, né? Está só o braço ali, mas... E a Júlia olhando para o corner, né? Esperando ali alguma orientação enquanto ela vai imobilizando a sua adversária. A cara serena dela, olha lá. É por isso, gente, que a gente fala marrentinha. Nem Tchuyu! Tenta passar a primeira perna ali a Olsen. Vai também ali a Mesa Barba. Vai tentar fechar o cadeado ali, mas está meio complicado. A posição não é muito boa para nenhuma das duas, né? Vai negociando a posição brasileira. Está na meia, guarda ali a Olsen. Sobe bem a perna esquerda, tem que evitar a passagem, né? Já protege ali a guarda. Vai ter um torcicolo a Olsen. Levantando bem, quadro ali. Vamos lá! Vamos lá! Não está pegando! Vamos lá! Pedindo ali para... O árbitro pediu ali para dar uma movimentada, né, Duó? É. Tem que trabalhar, né? Opa! E olha o que a Olsen aí saiu, mas já tem aquela pedalada ali a Mesa Barba para tirar a Filipina de perto. Está indo com cautela ali a Olsen, né? Um chicote a Olsen, né? Olha lá! Viu que ela bate a faixa, não quer muito ir para o chão com a brasileira. Ui! O ar soltando aquela bica, né? Nossa Senhora! Bicuda, né? Ó! Tem que se levantar, hein? Tem que se levantar, hein? Vai se protegendo com a perna ali. Como diziam na época do Pride, né, que tinha o Shogun que dava uns chutes assim, era o tiro de metros. É, é por aí. Só bloqueia o chute dela aí, Gi. Só bloqueia o chute dela aí, tá vendo? Porque pode entrar um mais perigoso. Opa! Tentou partir para cima, movimenta bem as pernas da brasileira e evita essa chegada para o ground and pounds. A Olsen segue observando o melhor movimento de entrada, enquanto a Júlia permanece deitada. O Mohamed acabou com a perna. Let's go! Todo mundo de pé. Vamos lá! Entrou esse jab, entrou. Esquerdinha duas vezes no rosto da brasileira. A direita também. A brasileira agora sofre um pouquinho mais. Defendeu ali, né? O chute alto. Precisa ser um pouquinho mais rápida nessa guarda para a senhora Júlia Mesa Barba. Vamos para frente. Tem alguma coisa, não sei se sangrando ali, acho que uma parte da parte esquerda do rosto da Olsen. Júlia vai apenas bloqueando os golpes da adversária, faltando 40 segundos para o fim do primeiro round. Opa! É só um típico da Olsen. Opa, ele tem o double-lag de novo. No baixo, chama de novo na guarda. Quase a mesma posição, né? Volta tudo ao que era antes, né? Você vê que a Olsen é bem confiante, tanto em pé quanto no chão, porque ela troca ali e depois bota para baixo, né? Não vai desesperada já para botar para baixo, ela já estava trocando ali. E a brasileira é muito confiante também em pé e no chão, né? Só que agora está acabando ali, mas ia ficar uma função complicada. Tentou pegar o pé ali, ó. Vai tentar girar. Terminou. Não deu tempo de fazer muito, não. Fim do primeiro round. A brasileira sai sorridente. Uma luta estudada no primeiro round. Sim, sim. Vamos para trás, por favor. Round 2. Vamos! Vamos para o segundo round. Julien Zabarba é o Brasil no centro do case do One Championship. Ela já chega chegando no segundo assalto. Para cima da Olsen. E as duas são bem fortes fisicamente, né? Olha o braço da brasileira. Impressionante. Fibrada. Fibrada no chute. Escapou bem para o lado. Boa, Júlia. Boa, Júlia. Golpe de encontro ali. Vou chamar de Superman Punch numa luta feminina. Exato. Supergirl. Rapaz. Escapou bem da entrada, Júlia. Escapou muito bem. Acabou. Vamos lá. É isso aí. Excelente sprawl. Eu marcou já aquela tela. Excelente sprawl. É isso aí. Olha aí o córner da Júlia conversando com ela enquanto você ouve tudo aqui na tela da RedeTV. Opa. É essa esquerdinha que eu quero ver, Júlia. É isso aí. Deu uma carimbada ali. Espera aí que eu vou carimbar a minha luva aqui na sua cara. Vou marcar você um pouquinho também. Olha lá. Mesma coisa. Muito tranquila a brasileira. Está travando as pernas da mesa barba ali, a alcinha. Só que ela está com o pescoço preso, né? Está totalmente preso. Não está encaixado nada, mas está segurando. E é incômodo ficar nessa posição, não é? Muito legal. Saiu. Aí é perigoso. Então a mesa barba tem que segurar ali o braço mesmo, dar uma travada na osso. Para ela não vir a usar o ground and pound. Uma esgrima ali, né? Com a mesa barba com as pernas travadas, sentadas. E a alcinha... Empurrando a cabeça ali, né? Fazendo aquela pressão. Segue bastante tranquila a Júlia Mesa Barba. Se levanta e já deixa uma direita em cima da Filipina. E ela não quer a luta em pé. Vai direto de novo para o double leg para colocar para o chão novamente a brasileira. Ela explorar ali com aquela mão direita dela. Bater na costela igual ela fez agora. Pensa que não, mas mira a resistência, né? Sim. Tira, 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 tira por tudo. O corner ali já está. Incomodado, né? Vixe. Tem uma escorregadinha ali a brasileira. Dois minutos e vinte para o final do segundo round. O sim me parece um pouco mais desgastada fisicamente. Cansou. Ainda para a frente a brasileira, olha lá. Olha aí, garota. Tô uma bela trocação ali. As duas ali, uma com a direita. As duas. Opa, entrou ali. A esquerda da Olsen de novo no rosto da Mesa Barba. No nariz. Presta atenção nisso. É, tem que tomar cuidado com a guarda aí. O uppercut no queixo da Filipina. Opa, deixou ali, hein? Esquerda, tem uma esquerda poderosa, a Mesa Barba. O braço é forte, olha lá. O overhand passou e pegou. Essa direita tirou lasca da orelha da Olsen. Começa a melhorar no combate a Juli Mesa Barba. Sai, 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 sai. Isso aí, isso. Vai ficar fora da grade. Ela vai controlando o adversário, olha lá. A Olsen é como se ela estivesse se debatendo, né? Olha, soltou o cotovelo ali. A brasileira deixou de novo o cotovelo agora com a direita. Vamos lá, vamos lá. Vai marcando a Filipina cada vez mais. Segurou o tipe, deixou a direita, um giratório. Olha a Juli. Ousada, Dua. Confiante, é isso aí. Mostrando uma trocação ali pesada pra cima da Olsen. Que tá com o rosto marcado. É. Mais uma vez, esprol um pouquinho curto ali, mas conseguiu escapar. Vai pro golpe de encontro de novo. Segue ali novamente com o braço direito. 40 segundos. A Juli tá muito bem. Ficou uma esquerdinha agora da Olsen. A trocação fica mais franca. O upper da Filipina encara a brasileira em contra a brasileira. Que tenta responder. A Juli é dura na queda. A Olsen também. Trocação de novo com a direita no cruzado. O overhand de esquerda pega na Filipina. A Olsen vai observando desconfiada. Chute embaixo. A mesa barba segue firme, olhando fixamente nos olhos. Caminhando pra perto da adversária. Forçando o psicológico também na Filipina. Tá bem a brasileira. 10 segundos. Olha aí. Deixou um direto. Ela segura e responde. Bloqueia e responde. Fim do segundo round. Intervalo no RedeTV Extreme Fighting. Já voltamos. RedeTV, a casa do MMA. Estamos de volta, meus amigos da RedeTV. Vamos pro terceiro round. Olha. A brasileira engatou uma segunda. No segundo round. Foi muito bem ali no segundo round. Agressiva. Mostrou ali o poder da esquerdinha. Com a esquerda pesada. Temido. Bloqueando o chute. E sempre atuando também no contra-ataque. Olha aí. Outro giratório dessa vez bloqueado. Chute embaixo a Julie. Tá me dando aquela força. A Julie vai ganhando confiança no combate. A Ossin vai perdendo confiança no combate. Tenta ainda atuar. Solta ali uma direita. Outra vez. Em cima da brasileira que dá um passo atrás. Conseguiu encaixar uma direita poderosa na Ossin. Que desistiu. Tem joelhada na altura da cintura. A mesa barba ligou o turbo. Entrou outra direitinha aí. Ela tem que tomar cuidado com esses golpes diretos. Da Ossin. Que de vez em quando acertam. Abre a base. Bate ali na costela brasileira. Tenta se defender da queda. A Ossin não vai mais querer ficar em pé. Pra trocar com a mesa barba. Que agora soltou ali a fera. Dentro dela. O potencial que ela tem ali pra trocação. Foi muito inteligente ali. Que agora a Ossin tentou pegar no double leg. Antes dessa vez agora. E a mesa barba foi com o joelho. Ela já sabia que a Ossin ia entrar. Então ela falou. Vou deixar meu joelho. Muito inteligente. Espeta. Segue novamente ali. Imobilizando a sua adversária. Faltando três e meio pro final do combate. Dá aquela olhada no Mohamed. Com quem assim. Poxa. Aqui ó. Ela não tá fazendo nada não. Tá tio. Aqui. Segurando. E pá. Você que sabe. Se você quiser separar a gente. Eu não vou. Não tem problema nenhum. Tá tranquilona. Olha lá. E aí. O que que eu faço? Ela olha pro Mohamed lá. Vai batendo ali a Filipina. Mas sem muita ação. E a Julia nem aí pro preço do dólar. Nem aí. Não sabe muito o que fazer a Filipina ali também. Ela tá tentando passar o braço direito por dentro. Não sei pra quê. Vai batendo ali. A Julia vai segurando. Os golpes são... Não são tão fortes. O Mohamed tá ali. Complacente hein Juizão. Podia separar as duas né. É que a Olsen tá tendo ali um pouco de ação né. Batendo na costela ali da mesa barba. Não tô. Fez aquela pressão com o corpo. Certo de lado. Já deixou a direita em cima dela. Joelhada. A Olsen sofrendo. A Julia pra cima. Pra dentro dela. A Brasileira. Já ganhou a esgrima ali. Tá cansada a Olsen. Tome o cotovelo. Outra vez. É braba a mesa barba. Mesa braba. Mesa braba. Bota a braba nisso. Olha lá. Ela tem que tomar cuidado com esse golpe. Essa direita da Olsen de vez em quando entra. E entra inteiro. Limpo. Um e meio. Um e meio. Isso não é legal. Porque uma hora encaixa um e pode derrubar. Chute alto que também pegou. Tem que tomar cuidado com a guarda. Tenta responder. Saiu de lado ali a Olsen. Pega essa direita da Júnior. Meu Deus do céu. Não deixa pontuar. Não deixa pontuar. Não deixa pontuar. Não deixa pontuar. Tá vendo? Olha lá. Não deixa pontuar. É não deixar justamente esses golpes entrarem, né? Um minuto. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Outro Superman Punch. Pegou no olho. Pegou um pouco mais a guarda ali a brasileira. É, exatamente. Muito baixa, né? O cabelo ali tá atrapalhando também. Outro sprawl, se defende bem a Julie Mesa Barba. Tá arrastando a Filipina, 44 segundos pro final. Sobrou um joelho ali. Ah, ela já sabe qual que é a da Olsen. Ela vai entrar ali pra pegar no single, no double leg e ela já ou faz os prós ou deixa o joelho, né? A Olsen ainda pegou, mas tava bloqueado. Soltou outra vez a esquerda da mesa barba. Olsen vai batendo. Vai ficar franca a trocação nesses instantes finais. Ó lá. Melhor estilo Muay Thai, né? Segurou o pé e soltou. Outro giratório com o cotovelo. Pegou! Dez segundos. Vai terminar. Termina bem a brasileira Julie Mesa Barba. Outro chute bloqueado. Encarou e soltou. Deixou o cruzado. É fim de luta! Que legal ali, né? Agora se abraçaram. Brasileira foi muito bem na trocação do O. Principalmente ali no segundo e agora no terceiro round. Ousou bastante. Usou o soco giratório. Deixou o cotovelo. Usou o joelho também, né? Nas entradas de queda da Olsen. Avaliando a luta como um todo que, como assim, é julgada. Pra mim da brasileira, Duó. Pra você, hein? Pra mim também. Primeiro round foi mais equilibrado, mas do segundo pra frente. Com você, Dom Lau. Com você, Dom Lau. E deu a Olsen. Eles viram outra luta, Jack. Pois é, né, Duó? De novo. Again. Mais um combate de MMA peso mosca. Direto do Japão. Tatsumitsu Wada. Pera. Pera. Cabelão platinado. Camisa do Golden State Warriors. Olha só. Tá aí Tatsumitsu Wada. Um cara de luta. Tá escrito outra coisa ali, né? Um atleta de lutas longas. 23 vitórias. 14 delas por decisão. Então, gosta ali de... Parece, mas não é, viu, Jack? Não é não? Não. É igualzinho a ponte lá da Golden Gate. Mas não é, não. Tá escrito alguma coisa lá da cidade dele do Japão, talvez. E pra enfrentar essa fera, um kazaki. Kairat Akhmetov. Akhmetov que já apareceu bastante aqui. Eu já lembrei dele. Top 2 da categoria peso mosca. Que tem como detentor do cinturão. Nada mais, nada menos que Adriano Moraes, o Miquinho. Então, provavelmente... Se o Akhmetov vencer essa luta, pode ser que ele dispute o título, né? Já que ele é o Top 2 ali. Fique mais próximo, né? De disputar o cinturão. Esse campeão da categoria, já foi campeão dessa categoria peso mosca. Perdeu o cinturão pro Miquinho, inclusive. Em 2017. O Top 1 é o Demetrius Johnson, né? Então, o Miquinho já tá com luta marcada com o Demetrius Johnson. O Miquinho vai defender o título. Nessa revanche, né? Com o Demetrius Johnson, em agosto, hein? Vamos pro que interessa. Cazaquistão e Japão, frente a frente. George, George, George time. Preto para ir? Preto para ir? Vamos! Vamos! Parte o combate na tela da RedeTV. De Bermuda Verde e Targini Chuada. No Japão, o Akhmetov de Bermuda Branca. Siga o nosso perfil no Instagram. Enquanto o Fighting, segue nós. Tem muito conteúdo lá. A preparação dessas feras para todos os eventos do One Championship. As análises da Jaque Batista, trechos de combates e muito mais. O Akhmetov, já tá chegando um esperto ali do japonês, né? Tá procurando um pouco mais, ó. O Akhmetov é especialista em wrestler, é um ótimo grappler, né? Na luta agarrada ali. Ele é muito forte e tem um bom boxe também. Ah, à toa que já foi campeão dessa categoria, né? Completo. O Ada já lutou com o Demetrius Johnson e com o Gustavo Ballardi. Um com o Demetrius, ele perdeu por decisão unânime. E do Gustavo Ballardi, o gigante, o Gustavo Ballardi, ele venceu por decisão unânime. Então já enfrentou caras duras aí da divisão. E agora pegando o top 2, muito casca-grossa. Temos aí um minuto e 10, um minuto e 15 de combate neste primeiro round. A primeira direita, aí o Ada já deixou, passou de lado. Já encurtou ali o Akhmetov, deixou um joelhinho. Pra deixar o Ada esperto. O Ada tenta ali já ganhar território no cage. O Akhmetov anda pro lado, varia a sua movimentação, encurta de novo, enjoelhada. Uma, duas, três, em cima do japonês. O Ada já tá meio desconfiado, hein? Ó, ó. Já vai, não? Trabalha ali os golpes mais curtos o Kazak. Esses dois minutos aí que passaram estão mais... Vem da distância, né? Medindo a distância, dando uma estudada ali. Alguém arrisca lá um golpe e tal. É, volta, recua. O Ada tomou um atrasinho de leve, né? Nada muito sério. O Akhmetov tá buscando, né? O Ada que tá nevado ali, né? Platinado. Nevou ali pra ele. Só ali no topo, né? Gostei, estiloso. Cabelinho na régua. Se movimenta muito bem o Ada, né? Pra sair da linha do Akhmetov. Sempre tá engatilhando ali, né? Um golpe e o Ada meio que prevê, já vai pro lado. Sobrou um pezinho ali embaixo. Nesses infights, o Ada tá levando desvantagem até agora, né? O Akhmetov já deixou o joelho ali algumas vezes. Sempre que entra algum golpe ali, ó. Sempre sobra um braço ali do... do Kazak em cima do japonês. Saiu rodando o Ada! Todo programa tem que ter pelo menos um, né? É! O bichinho saiu rodando. Que coisa! Dá um tempinho ali pra recuperação do japonês, porque essa pegou. Dá um tempinho aí. Dá uma segurada. Vamos ver de novo. Oh! Nossa, mas esse pegou em cheio do... Meu Deus! Meu Senhor! Não! A gente sempre vê aqui quando sobe, né? Raspa assim, tá mais ali pelo encheio. Nossa Senhora! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai ser! Vai acontecer! Tá bem a mulher! Vai acontecer! Vai acontecer! Vou acontecer! Finalmente eles vão ali para o infight e é sempre muito rápido, né? O Ada não fica muito perto ali do Akhmetov. Deixou ali o pé. Foi bloqueado ali o chute dele. Braço esquerdo do Akhmetov já está marcado ali, né? Com o chute do japonês. 1 minuto e 25 para o fim do primeiro round. Ó, já tem um ralado o Ada, hein? Ó lá. Deu certo a estratégia do Akhmetov. Aí levou para o chão. Aí é complicado, hein? Levou para o chão. Tenta sair, ficou com uma perninha presa ainda lá o Ada. Rapaz, que situação. Não solta a perna dele o Akhmetov de jeito nenhum. Ó o joelho, ó o joelho. Vai pressionando o joelho. O Ada tenta sair dessa situação. O Akhmetov faz pressão. O Ada é rápido, hein? Muito. Como você mesmo diz, um bagre ensabuado. É isso aí. Só que ele tem que tomar cuidado para o lado que ele gira ali, porque pode ficar o calcanhar. Ih, olha o suple. Não pode bater na nuca. Já está com um corte ali no braço. Mas ele já estava antes dessa... Dessa hora que eles foram para a grade. Estava sangrando ali na hora que ele estava no Ender Time, né? No tempo que ele teve ali quando... Atingiram os órgãos genitais. Isso, muito bem. Já estava sangrando ali, que ele estava limpando. Mas parece ser um corte fundo. 10 segundos. Outro! Só mais um para encerrar o round. Rapaz, fazendo do Ada um saco de batatas. O Akhmetov terminou. Fim do primeiro round. Que sofrência, hein, o Ada? O Akhmetov muito bem. Ali na área dele, né? Do wrestling ali, de agarrar, lançar. Ele foi muito bem. Na trocação também, né? Conseguiu ali uns chutes baixos. Partiu o segundo round. Ficou uma esquerda do Akhmetov no Ada. E a torre de Babel, né? Dos corners, né? Dá para entender uma palavra. Primeiro segundo, do segundo assalto. Sai bem o Akhmetov. Provoca. Baixa a guarda. Dá medida ali, o Jeb com a direita. Akhmetov é aquele atleta que você sente que em qualquer momento ele pode entrar uma ali que vai derrubar, né? Tem muita potência. Passou o partido, deixou uma esquerda. O Ada está meio sem ação, hein? Ó, ficou um soco forte ali na altura do peito. Vai para a grade, para a esgrima de novo. O Ada tenta sair dessa condição. Coloca-se de lado ali para a grade. Em relação à grade. Os dois vão lutando por espaço. É um grappling. Saíram. Tenta usar bem ali à direita. Tenta soltar o braço. O Ada realmente está cortado ali perto do cotovelo. Ele tentando se aproximar. Vai saindo o Akhmetov. Ameaça de colocar o joelho para cima. Quatro infartes, o Ada. Não dá certo. Sproul conseguiu ali se safar. Os dois ali, né? Se defendendo de uma entrada. Soltou o uppercut ali. O Akhmetov. Tenta responder o Ada, mas os golpes não são tão... Ó, dedo no olho. Dedo no olho. Dedo no olho não pode. Mas tem energia o Ada, porque ele não para um minuto, né? Funciona. Mas está faltando ser mais efetivo, né? Não, sim, claro. Ele está tentando ali sair da linha de ataque do Akhmetov. Mas não está tendo efetividade, né? Ele está mais usando a base ali, usando o centro do Kade para sair, para não ficar encurralado. Deixar a perna ali o Akhmetov. Ele está conseguindo conectar os seus golpes do lado, né? Ele está tentando mesmo. Ele é muito frenético. Agora deixou uma esquerdinha. O Akhmetov acabou acertando. Outra. Toda vez que acontece um fight, leva desvantagem ao japonês. Toda vez. Dois minutos. Outra esquerda ali, ó. Está toda hora marcando o Kazak ali, marcando o Ada. Toda hora. E vai pontuando, né? Os árbitros, aparentemente, no ano, levam muito isso em conta. Golpes efetivos. A outra da brasileira que a gente viu há pouco. A Júlia ficou mais perto de ganhar da adversária, mas ela sempre marcava ali um direitinho, um jabzinho. Eles vão contando isso. E acabaram dando por decisão dividida a vitória para a Filipe. Acho que o nariz está sangrando do japonês, não está não? Tive um problemão agora o Ada. Consegue conectar. Escapa bem o Akhmetov. Tem que soltar mais ali o Ada. Está meio travado. Está pensando mais em esquivar do que atacar. Está mais na defensiva. Um minuto. Subiu o pé, tentando uma estratégia diferente. É, está sangrando bastante. Está na hora ali colocando a mão no nariz, né? Deve estar incomodando bastante. Tem que respirar com a boca ali o Ada. Vou largar ali o gancho. Olha como escapou bem o Akhmetov. Um direto, aliás, um cruzado do Ada e vai para as costas dele agora, hein? Vai para as costas dele. Já prendeu ali a primeira perna. Vai batendo do lado do japonês. E tem que girar. Se ele não girar, ele vai entrar numa situação difícil. Tem 15 segundos. Tentou deixar um cotovelo. Akhmetov saiu bem. Passou um lanchinho ali já. Falou que não pode bater na nuca ali, né? Back to the head. Exato. Acabou. Fim do segundo round. O Ada reclama com o árbitro que foi atingido na nuca. O Crisão falou que está de olho. Em bom japonês. E nós vamos ao terceiro round. Partiu, partiu na tela da RedeTV. O Ada conseguiu conectar uma. Combate de MMA, peso mosca para você. Até aqui o Akhmetov está indo muito bem, está em vantagem, conseguiu conectar golpes. Causou danos no Ada que estava com o nariz sangrando. Teve aquelas quedas também no primeiro round. O Ada vai ter que ir buscar ali uma estratégia. E se for encurtar, pensar muito bem. Pensar muito bem para encurtar com Akhmetov. Deixa mais uma direita, mais outra direita. Primeiro minuto já foi deste terceiro e último round. Akhmetov segue muito bem na luta. O Ada tenta responder de alguma maneira. Vai aos poucos soltando o braço. Não tem mais muito a perder. Ele sabe disso. Vai ter que se escorrer um pouco mais. Akhmetov vai batendo em cima e embaixo. Quase que não perde viagem o atleta do Cazaquistão. Acertou aquele nariz de novo. Bota para baixo. Isso é o que eu chamo de fake. O Ada está mais solto, né? Tipo assim, eu já estou aqui lascado mesmo. Eu vou tentar alguma coisa, entendeu? O máximo que pode acontecer é ele me nocautear. Eu vou para dentro. Ele acerta o nariz do Akhmetov. O Ada está começando a melhorar no combate. Passou direto ali. Dois cruzados de esquerda do Akhmetov. Um, o João entrou limpo. Outra vez. Mas agora na cintura. O Ada vai girando para tentar evitar ali ficar pressionado na grade. Já gastou o gás do japonês. Dois e dezessete. Onde vai o Akhmetov, vem? Vamos lá. Vamos lá. O Ada, o Ada é muito rápido mesmo. É um bagulho ensabuado, o japonês. E o último round, ele com esse gás todo, foi aquilo que eu disse no começo do combate, que ele tem bastante vitórias por decisão. Ó, deixou o cotovelo ali o Ada, hein? Aguenta bastante ali o gás, né? 23 vitórias, 14 por decisão, é muita coisa. Dois ali estão em fight, claro, mas o Akhmetov não quer essa trocação, não. Vai tentando imobilizar o adversário. Um minuto e meio. Deixou o uppercut ali. É, o antebraço também na altura do nariz do Ada. Ele está tentando abrir ali de novo. E o Ada vai fazendo força, mas com uma ajoelhada pesada agora aqui no abdômen. Vão dançando e rodando, já diria Silvio Santos, hein, o Jaque Batista. Deixou o cotovelo ali o Ada. Rapaz, eles estão com uma trocação franca ali, né? É, um minuto. Só não estão acertando muito. Dois ali com a cabeça bem baixa, né? Já cansados, já visivelmente desgastados. O Akhmetov já perdeu um pouco da movimentação também. Chute bloqueado do Ada. É, você pode perceber que o Akhmetov cansou e o Ada está conseguindo sobressair, né? E o Akhmetov está tentando travar a luta, né? Exatamente por isso, né? Não pode dar muita liberdade, não. Botou para o chão outra vez para gastar os últimos 20 segundos de combate. Ó, não progride, ó, só bloqueia ali o adversário que vai tentando se mexer de todas as maneiras para tirar essa pressão. E vai levar, assim, até o final o Ada. Tenta um ground and pound ainda o Akhmetov. E eles vão guerreando nos segundos finais. Fim de luta! Os dois, eles comemoraram, né? Ó. Momento da queda. Queda do Ada ali, né? Ficaram no infight praticamente a metade do round inteiro, né? Agora no último round. Vamos lá. Quem vai ficar? Depois da primeira, eu não aposto mais em nenhuma. Vai, Donal. Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges score cards. All three judges have scored this contest in favor of your winner, by unanimous decision... Kairat Akhmetov! Kairat Akhmetov, por decisão unânime, vence no One Championship. Vitória merecida. Tudo bem demais. Agora é luta de peso pesado. Luta de peso pesado. Cada golpe um terremoto. MMA pra você. Vem aí, miraniano, Medibarg. Que tal, jacantes? Tá aí, a fera. Olha o tamanho da criança. Medibarg. Um metro e oitenta e três. Uma criança grande, né? Segunda luta no One. Na luta de estreia, ele foi nocauteado pelo Jiwon Kang, do primeiro round. A gente mostrou aqui no Extreme Fighting. Precisa aí ficar com saldo positivo na organização, ganhar aquela moral com o presidente. Tem um poder de nocaute, né? Peso pesado. Ele já tem um poder de nocaute e ainda é peso pesado, então acho que... É um bônus, né? Aí, com um cara de poucos amigos. Essa entrada de videogame, né, rapaz? Impressionante, olha lá. Sobrancelha cerrada. Vai sendo ali atendido pelo cutman pra se preparar e entrar no cage. Combate de peso pesado. Todas as vitórias no primeiro round. Clube de boots. Quatro. Campeão de wrestling na sua... No seu país. E como disse a Jaque... É um cara que tem o braço duro. E aveu o cinturão lindo no ar. Muito bonita. Reluzente, né? Para enfrentá-lo, um norte-americano Old Delany Tá aí Old Delany Mais alto, 1,93m Tem 10cm a mais É um gigante Segunda luta também, Nuan Temos algo em comum Eu e ele Somos carecas e tiramos a barba É isso Só isso também Segunda luta, Nuan, também Assim como o Barg Na primeira luta ele teve mais sorte Que o Barg, sorte não, né Foi bem demais, ele finalizou O Thomas Narmo, o The Last King Não, The Last King não, desculpa The Last Viking É um gigante, né Tem 2,03m, eu acho um dos mais altos O Thomas Narmo E o Delany Finalizou o Narmo no primeiro round Ele é um especialista em Jiu-Jitsu Tá invicto no MMA profissional Essa música é muito boa Até o dia, eu acho Eu conheço, até o dia É, vamos ver as feras bravas, hein Ready to go Let's go Partiu o combate na tela da RedeTV Luta de peso pesado, cada golpe um terremoto Normalmente fazem grandes combates Extreme.fighting, nosso perfil no Insta, segue nós A tela ali realmente é bem mais alto, né No visual dá pra perceber E ele tem um jeitão daqueles caras Que ficam naqueles bares de faroeste americano, né Não tem aquele jeitão, não Aquele copão de cerveja Cara bravo, né Bruto Tentou ali um overhand Dos Barg Tentando achar a distância dela Aquele pisão É aquela luta que entrou um golpe lindo É bem perigoso, né É, pois é Vamos ver se o Barg vai ficar muito tempo aí nessa luta em pé Ou vai tentar uma projeção pra queda do adversário Já que ele é bom no wrestler No wrestling É, o Delany é especialista em jiu-jitsu Pois é Olha lá Deixaram a trocação Vamos ver quem consegue derrubar quem primeiro Joelhadas ali do norte americano Pra cima do iraniano Aliás, um encontro político aí também, né Porque Irã e Estados Unidos Como países costumam brigar Foi pras costas o Delany Já jogou pra grade ali o Barg Vamos ver como é que evolui, né É O Barg tá meio torto ali, né Saiu Hum, botou pra baixo No single leg ali Um Barg saboado Um Barg saboado Jaque Batista Você tá demais Nunca perde o gás Como diria o Fernando Fontana O Delany fazendo uma pressão ali pra cima do iraniano Que tenta abrir a sua base lateralmente Pra evitar tomar um sufoco maior Improve a posição É Improve a posição Vamos lá Vamos trabalhar O Barg tá meio desconfiado, hein Aquela carinha de Ai meu Deus do céu O que que agora O que que vai rolar, hein Dois minutos e trinta Pro final do final do primeiro round O Delany tenta ali pensar como vai progredir, né Pra quem espera Nossa, mas tá muito parado Os caras tem que pensar um caminho ali pra começar a executar antes Só não pode pensar demais Senão o juizão já vai É, separar Tem que ter a cena É isso Aquelas paulistinhas Ou tostões Depende de onde você tá no Brasil O Mohamed tá olhando ali de perto Vou te falar que hoje ele tá mais paciente Porque muito menos que isso ele já separou a luta Verdade Vai separar lá, Mohamed Não tenha medo não Eles não mordem Pode lá Isso É isso Garantiu o show, Mohamed É isso aí Curtou o braço ali Recolheu o braço o Bargui na hora de soltar a direita Essa guarda do Delany é complicada, hein Porque ele tem um braço grande Ele bloqueia, ó Um braço e o outro fica ali Protegido, né E aí como é que você ataca Não é tão simples Pá Prontalzinho ali de leves Leves O Bargui tá tentando um overhand faz tempo, hein Um minuto Tipzinho Delany vai Esperando o tempo passar Tenta esporaticamente Soltou agora uma perna Esquerda ali, perigosa Tá precisando dar uma fervida na luta Tá morna ainda, né Girou ali num direto O norte-americano O Bargui tenta encontrar uma distância Desiste Solta de novo ali à direita Mas a envergadura dele é menor Então é mais complicado Ele tem que chegar mais perto Dez segundos Terminou Deixou ainda o tipzinho de graça De brinde Pro Bargui Fim do primeiro round Vamos pro segundo round Duelo de pesos pesados Entre Estados Unidos e Irã Delany e Bargui na tela da rede TV Extreme Fighting Bargui soltou ali um cruzado Overhand ali de esquerda Delany vai administrando É, o Bargui tá começando Ah, se soltar um pouquinho mais Mais uma direita ali Chega mais perto o Delany Segurou ali o pé do americano Bargui Já deu pra sentir, né Como é que o americano joga O Bargui tá começando A colocar também o seu jogo Delany ele trabalha muito bem Ali o frontal, né Frontal explosivo É pesado, né Ó, sempre trabalhando No overhand ali É uma alternativa interessante Pra quem não tem A mesma envergadura, né Você pode abaixar a cabeça E largar o braço pra cima Sem Oferecer tantos riscos Tem um risco Você tá com a cabeça baixa ali No contra-ataque Você pode se ferrar, né O Bargui já tá pedindo Ação, ação Tá mais É isso aí, Mohamed Poxa Opa Aí, eu gostei, hein A direita entrou O Bargui tá bem no segundo round O Bargui tá bem no segundo round Opa aí O Delany vai pra cima, hein Pra acabar com essa festa aí Pra acabar com essa trocação O americano já vai pra dentro do iraniano Soltou o antebraço Tenta se preparar pro ground and pound Tapa o joelho em cima ali Da cintura do Bargui Já faz aquela pressão Já tenta passar a guarda A meia guarda Acho que já foi O Bargui levanta ali a perna esquerda Pra segurar o norte-americano Que vai batendo do lado Tá batendo bastante ali o... Tá pegando bem, hein O Delany bate forte Já vai partindo ali Por uma posição cruzada Ele tenta tirar o braço Americaninha ali, hein Americana pintando no braço esquerdo Seguiu O Mohamed parou Não sei porquê Bateu É fim de luta O Delany girou Deu uma paradinha Olhou pro Mohamed Falando Mandei parar Continua Ele girou mais um pouquinho E o Bargui pediu Arrego Fim de luta O americano ganhou com o americano É um golpe do jiu-jitsu, né Olha só Que isso aí, ó Finalizou Usou o jiu-jitsu Ele é especialista Já tava querendo levar pro chão Desde o início do combate Olha lá, ó Hum Tem que bater Se não bater, é perigoso Quebrar o braço Ih, já tava fazendo careta Já Não teve jeito pra ele Ladies and gentlemen Your referee, Mr. Mohamed Sulaiman Has called a stop to this contest After 2 minutes and 22 seconds In the second round For your winner By way of straight armlock Ode De Ode Delany Por finalização Vence no One Championship Todas as vitórias Por finalização Mais É, por vias rápidas, né Tem mais Brasil no centro do cage MMA peso galo Fabrício Andrade vem aí Um som mais do que brasileiro do nosso Wonder Boy Tá muito bom Fabrício Andrade De Fortaleza Brasileiro Tá em uma ótima fase Tá voando Aí na categoria Peso galo Mora na Tailândia, né Treina lá Luta também em Muay Thai e kickboxing Tem uma trocação, assim, fora de série Tem um dos melhores time, né Tempo de luta É, da categoria Das duas últimas vitórias Foram por nocaute No primeiro round Então Tá vindo aí de uma Sequência boa É confiante Faz a sua oração Ocupa o centro do cage E agora vem aí o seu adversário O sul-coreano Won Won Il Won Won Il Pretty Boy O apelido dele é Pretty Boy Mas não é aquele Pretty Boy Que vocês conhecem Pelo Toto de Olímpica Que ele é o Troy Worthen Ah, é verdade O pessoal tem um apelido parecido aí no ano Já reparei isso Esse é um outro Pretty Boy Pretty Boy da Coreia do Sul Top 2 Da categoria Quem vencer essa luta Provavelmente vai Enfrentar o John Linn Provavelmente não Vai enfrentar o John Linn Que o Won já disse Cinturão Peso galo As três últimas vitórias do Won Il Foram por nocaute também Três vitórias seguidas Por nocaute Então São dois trocadores Dois strikers Agressivos Andaram trocando umas farpas Aí nas redes sociais Ah, teve isso? Teve E o Won Il disse assim Eu só quero dar um soco Na boca dele Pra que ele pare de falar Só isso Muito bem Chegou a hora da torcida pelo Brasil No cage do One Championship I judge 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 Time Ready Ready To Partiu combate Na tela da RedeTV Fabrício Andrade Número 4 do ranking dessa categoria Com o sul-coreano Brasileiro com o cabelo O marrom mais claro Cobreado Vai se soltando Já conecta uma direitinha ali Vai buscando a distância contra o sul-coreano Que pega forte Os dois Vão em busca do nocaute Que cruzado do brasileiro de esquerda Fabrício já solto desde o início Confiando no seu jogo em pé Já marcou ali o rosto do sul-coreano Bem no meio Não sabe bem o pé O chute pegou Não foi bloqueado não Opa Outra esquerda muito rápida Já machucou ali o De novo O Won Já tá medindo o nariz dele Olha lá Você vê de novo Foi pra dentro o brasileiro É fim de luta Fabrício Andrade Uma ajoelhada fatal Que dobrou o sul-coreano E aí ele só partiu Pra terminar o serviço Veja de novo Agora Um chute na verdade ali Foi um chute Pegou Au Encaixou ali Calçou o juiz E jogou E lançou o Fabrício Andrade Que golpe Certeiro hein Do Ó Pegou do lado Acho que na costela Imediatamente O sul-coreano já Deitou Não, não E a reação do juiz Foi sensacional E a reação do juiz E a reação do juiz Sensacional Ladies and gentlemen Your referee Mr Olivier Cost Has called a stop To this contest After one minute And two seconds In the opening round For your winner By way of Knockout Fabrício Fabrício Andrade Vencer o One Championship Para encerrar a nossa noite Com uma vitória brasileira No melhor estilo No nocaute O cumprimento A conversa mais amistosa Do que as provocações Pré-luta Fabrício deu uma lição de moral No sul-coreano Valeu Jaque Até a próxima Até a próxima Semana que vem Tem muito mais ação Na tela da RedeTV Até lá Obrigado pela companhia RedeTV A casa do MMA